Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Mas que lamparina, mas que lampada, que vela, que lanterna Ilumino muito mais São a luz do mundo e o sol dessa terra Jesus disse que eu sou, então eu vou brilhar Resgatar quem tá no escuro e trazer aqui para a luz Com as armas preparadas eu não tenho medo não Jesus me ilumina em qualquer escuridão Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Mas que lamparina, mas que lampada, que vela, que lanterna Ilumino muito mais São a luz do mundo e o sol dessa terra Jesus disse que eu sou, então eu vou brilhar Resgatar quem tá no escuro e trazer aqui para a luz Com as armas preparadas eu não tenho medo não Jesus me ilumina em qualquer escuridão Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Senhor, eu vou brilhar a Tua luz na minha casa, na escola, com meus amigos Em todo o tempo, brilha, brilha Jesus em mim Brilhando, brilhando, brilhando o amor Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Brilhando, brilhando, brilhando o amor Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, eu tenho a luz de Deus Vou brilhar, brilhar!